Acabamos de chegar aqui na Cisco. Infelizmente choveu um pouco. Vamos dar um tempinho. Vamos ver se seca e vamos andar de skate. Vamos ver se rende. É isso aí. Espero que seja um bom dia. Está ficando já, né? A gente vai dar um tempo. Luz e a gente vai dar um tempo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? O que é isso?